Salve galera, beleza? Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da história antiga, os Anunnaki. Essas misteriosas entidades extraterrestres têm sido objeto de especulação e várias teorias há décadas. Acredita-se que eles tenham visitado a Terra há milhares de anos e tenham deixado uma influência duradoura em nossa civilização. Prepare-se para mergulhar em um mundo repleto de mitos, lendas e segredos ocultos enquanto desvindamos a verdade sobre os Anunnaki. Lembrando que é muito importante para o crescimento e impulsionamento dos vídeos e do canal que você compartilhe e deixe o teu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber todas as notificações de quando for lançado um vídeo novo. Dito isso, vamos para o vídeo. O Anunnaki tem suas raízes na mitologia suméria, uma das civilizações mais antigas do mundo. Segundo os textos antigos, eles eram deuses que vieram do céu para a terra. Conhecidos como aqueles que do céu desceram, os Anunnaki eram considerados seres poderosos e avançados, responsáveis pela criação da humanidade e por ensinar conhecimento às civilizações antigas. Uma das teorias mais controversas sobre os Anunnaki envolve a sua suposta intervenção genética na espécie humana. De acordo com essas teorias, os Anunnaki teriam manipulado o DNA humano, mesclando seus próprios genes com os dos seres humanos primitivos. Isso explicaria os avanços rápido na inteligência e no desenvolvimento tecnológico da humanidade em um curto espaço de tempo. Os Anunnaki também são associados a várias figuras e eventos históricos. Alguns acreditam que eles foram responsáveis pela construção de monumentos antigos, como as pirâmides do Egito e as ruínas de Stonehenge. Além disso, muitas lendas e mitos em diferentes culturas ao redor do mundo mencionam a presença dos Anunnaki, sugerindo que eles podem ter deixado um legado duradouro em nossa história e cultura. A existência dos Anunnaki também alimentou teorias, muitas vezes conectando-os a eventos contemporâneos e governos secretos. Alguns acreditam que os governantes do mundo são descendentes diretos dos Anunnaki e que eles ainda exercem controle sobre a humanidade. Essas teorias especulam sobre as agendas ocultas de manipulação global e até mesmo sobre a possibilidade de uma futura intervenção direta dos Anunnaki. Embora muitos especialistas sejam céticos quanto à existência dos Anunnaki, existem provas cabais, evidências históricas e mitológicas de que eles realmente existiram e ainda existem, controlando o rumo da sociedade. Vamos analisar alguns pontos. Primeiro que os Anunnaki são os próprios anjos caídos ou, como são conhecidos no livro de Enoch, como os vigilantes. Convencionalmente, aprendemos dentro da religião que houve o dilúvio por conta do pecado da humanidade, correto? O que muitos não sabem é que os Anunnaki são os anjos caídos, os que tiveram relação com as mulheres e geraram os gigantes. O que houve, na verdade, foi que, não bastasse a rebelião dos vigilantes, a perversidade dos homens, essa relação entre os anjos e os seres humanos, acabou gerando uma outra raça híbrida. E para jogar mais lenha à fogueira, possivelmente, possa ter havido cruzamento entre humanos e animais. Não é à toa que inúmeras criaturas híbridas são retratadas em várias mitologias de povos diferentes. Será que é uma coincidência ou, de fato, houve cruzamento entre humanos e animais? Talvez, por inveja, os Anunnaki ou anjos caídos tivessem a intenção de modificar a genética humana, tendo em vista que os seres humanos são a imagem e a semelhança do Criador. Isso é um fato. Os cientistas descobriram no DNA, no código genético, as letras que constituem o verdadeiro nome do Criador no hebraico. Será que eles tinham o interesse de quebrar essa linhagem genética? Outro ponto é que a tecnologia, a engenharia, o conhecimento antigo foi perdido após o dilúvio e hoje não se consegue reproduzir os mesmos feitos, como arquiteturas e engenharias das construções de civilizações passadas, tendo em vista que os povos antigos receberam o conhecimento destes supostos deuses vindo dos céus. Por fim, esse assunto é muito complexo, ainda existem muitas coisas a serem expostas e que poderá ficar para um vídeo mais longo e bem detalhado. E para você, o que você acha? Os Anunnaki existiram ou isso não passa de lendas e teorias apenas? Se você acredita que eles existiram, deixe nos comentários o porquê você acredita e se não acredita, participe também e dica o porquê eles não existiram. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo intrigante e rodeado de mistérios sobre os Anunnaki. Espero que tenham gostado desse vídeo curto. Ah, lembrando, se você gostou, deixe o like, participa nos comentários e compartilhe o vídeo com o máximo dos seus amigos. E se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no meu canal, clicando no sino de notificação e você vai receber todo o vídeo novo do canal. Meu muito obrigado a todos e nos vemos na nossa próxima história. Abraço a todos e valeu!